D'acord? Nós vamos trabalhar esse matin o tema mieux e meilleur. Quanto é que você vai utilizar o termo mieux e quanto é que você vai utilizar o termo meilleur? Em português, nós temos a palavra melhor, melhor. Em francês, vamos ter que escolher entre mieux e entre meilleur. Se você já tem uma base de francês, já leu, já ouviu bastante francês, um pouco de francês, você já deve ter ouvido alguma dessas palavras. Às vezes você ouviu mieux, às vezes você ouviu melhor. E na hora que você vai usar? Como que fica essa situação disso que a gente vai trabalhar agora? Eu vou explicar para você de maneira bem prática, Ronaldo, Lorenzo, Luplix. Oi? Bonjour. Vocês vão saber de maneira bem prática quando usar o mieux e quando usar o meilleur através dos exemplos que eu vou passar para vocês aqui na tela. D'acord? Iniciando então pelo mieux. Essa palavra significa melhor. Para quem ainda não conhece, quer dizer melhor. Em certos casos. Eu vou mostrar em que casos são. Tá? A pronúncia mieux. Mieux. Começa com mi, termina com e. A letra e com os lábios arredondados e o som fechado de e. Mieux. Mieux. D'acord? Você pode anotar então. Marilene, bonjour. Quem quer anotar o conteúdo, pode anotar, tirar suas dúvidas, deixar os seus exemplos nos comentários para a gente verificar se está correto, se não está, etc. Voilà. Mieux. Mieux. C'est un adverbe. En français, on dit que c'est un adverbe. Como é um adverbio? Adverbio. Digamos que ele está ligado ao verbo. E o que é o verbo, gente? O verbo é uma ação. Então, é para você dizer ele junto com uma ação. Por exemplo. Ah, eu falo melhor o francês do que o espanhol. Olha o exemplo. Je parle mieux le français. Je parle mieux. Eu falo melhor. Está relacionado com a ação de falar. Ok? Je parle mieux. A bientôt, Mariana. Cristiane, bonjour. Je parle mieux. Eu falo melhor o francês. Aí, eu posso continuar a frase da maneira como eu precisar. Eu falo melhor o francês. Je parle mieux le français que o espanhol. Eu posso comparar duas. Vou compreender. Je parle mieux le français. O importante é saber que agora é a palavra mieux, porque está relacionado à ação de falar. Eu falo melhor. Já se rar? Bonjour. Je travaille mieux le matin. Eu trabalho melhor de manhã. Je travaille mieux le matin. Oui? Como está relacionado com o verbo, a ação de trabalhar, é o mieux e não é o meilleur. Bonjour, Jessica. Não é o segundo. É o primeiro. D'accord? Je travaille mieux le matin. Eu trabalho melhor de manhã. Pode fazer uma comparação ou pode só parar por aí. Se você souber como você usa o bien para os verbos, você pode colocar o mieux no lugar do bien dentro da frase. Por exemplo, Je travaille bien le matin. Je travaille bien le matin. Eu trabalho bem de manhã. Significa que dá certo, que eu trabalho bem, que o negócio está rolando legal, que eu trabalho bem. Je travaille bien le matin. Ou eu posso falar melhor. Trabalho melhor de manhã no lugar do bien. Je travaille mieux le matin. Oui? Tenho que mostrar a todo momento aqui que esse aqui é o primeiro. É o advérbio mieux. Em seguida, Ensuite, on va travailler le mot meilleur. Meilleur. Você que tem os exemplos com o mieux, pode deixar um exemplo relacionado com uma ação. Ah, je chante mieux que lui. Olha só, agora estou sendo afrontoso, hein? Je chante mieux que lui. Eu canto. Je chante mieux melhor. Eu canto mieux. Canto melhor que lui. Vou vaier. Eu canto melhor que ele. Pode ser uma comparação onde um deles é mieux que l'autre. Que faz alguma coisa mieux. Tem que ser o faz alguma coisa. Tem que estar relacionado ao verbo. Anote esses exemplos e essa explicação também. Mieux, você está no advérbio, donc, donc, ele está ligado ao assunto do verbo. Je chante mieux. Se eu vou falar que eu canto melhor, je chante mieux, não importa a continuação da frase. Se eu canto melhor, é a ação de cantar. A ação de cantar, então, é a palavra mieux. Je chante mieux que lui. Je chante mieux le soir. Je chante mieux en portugais. Je chante mieux en français. Não importa como você vai continuar a frase. Je chante mieux le soir. Je chante mieux en groupe. Je chante mieux tout seul. Je chante mieux sur la douche. Tomando banho. Là, je chante mieux. Eu canto melhor. Não importa a continuação da frase. O fato de cantar melhor, o melhor está relacionado com o cantar, que é uma ação. Então, utilize o mieux. Vou vaier. Relacionado aos verbos. Ah, je chante mieux que avant. Eu jogo melhor que antes. Je chante mieux que avant. Oui, je chante mieux que avant. Eu jogo melhor que antes. Esse melhor é o nosso adverbo aqui. Mieux é o primeiro. Relacionado à ação de... A alguma ação. Oui? Aqui eu dei exemplos falando de mim. Je. Mas pode ser em qualquer conjugação. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Para qualquer pessoa. E em qualquer tempo verbal. Você tem um exemplo? D'usagem do... D'usagem do... D'usagem do... Mieux. Se você tem um exemplo. E aí, você tem um exemplo. E aí, você tem um exemplo. Mieux. O seu irmão se exprime, se expressa melhor. Son frère s'exprime mieux. É a ação de se expressar. Então, é a palavra mieux, como adverbo. Ali, é uma comparação da maneira como o frère e a Marie se exprime, son frère se exprime mieux. A ação, aí falamos mieux. Gente, deixa em exemplo. Estou sentindo falta do comentário de vocês. Ou será que vocês estão anotando, estão ocupados anotando? Oui? E passamos agora a esse outro termo aqui embaixo, que é o termo meilleur. Pronúncia meilleur. Mieux. Meilleur. Mieux. Son de e. Meilleur. Son de heure. No final. Meilleur. Meilleur. Mieux. Meilleur. Meilleur. É um adjetivo. É um adjetivo. Então, está relacionado ao sujeito, não à ação. É que em português é uma palavra só. Melhor. Em francês, tem essa divisão. Do mieux. Meilleur. Robson. Bonjour. Ça va? Então, vamos lá. O meilleur, ele pode ser escrito no feminino. Já que ele é um adjetivo, ele vai concordar com o sujeito. Se é um sujeito feminino, meilleur vai ser escrito com a letra E no final. Meilleur. Vai ser escrito também no plural. Já que ele é um adjetivo, vai concordar com o sujeito. Se for sujeito plural, meilleur. Escrito com S. Mas a pronúncia nunca muda. São quatro. Meilleur. 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 Com a mesma pronúncia. E, finalmente, o quatro, meilleur, é quando é feminino e é plural. Por exemplo, um grupo de moças, um grupo de mulheres, que são meilleur. Elas são melhores. Meilleur. Aí é escrito com ES no final. Aqui a gente vai falar a respeito do próprio sujeito que é melhor. Ou, também, podemos dizer que é o melhor. Les meilleurs. Estou escrevendo para vocês nos comentários, tá? Les meilleurs. Se, dentre vários, tem um que é o melhor entre os demais, ele é le meilleur. Ou, exemplo, esse restaurante é o melhor de la ville. Esse restaurante é o melhor de la ville. Se você é melhor, tu é melhor. Tu é melhor. Aí a gente vai usar a palavra melhor como adjetivo. Você é melhor. Não é, exatamente, uma ação que você faz melhor. É o adjetivo para pessoas. D'accord? Se você está melhor, tu é meilleur. Aí a mesma frase anterior, tá? Tu é melhor. Oui, está relacionado com você. Ah, ce plat é melhor que l'autre. Ce plat é melhor que l'autre. Ce plat é melhor que l'autre. Júlio! Bonjour! Voilà. L'exemple. Ce plat é melhor que l'autre. Esse prato é melhor que o outro. Está relacionado totalmente ao nome prato. O prato é melhor. Então, aí não é o mieux. É o meilleur que a gente vai usar. Porque o prato é melhor. Ce plat é melhor que l'autre. D'accord? Tanto é que se fosse o nome feminino, teria o meilleur escrito no feminino, no plural, etc. Mais um exemplo. Como Alfredo, como Alfredo s'entraîne tous les jours, como Alfredo s'entraîne tous les jours, il est devenu meilleur au foot. Il est devenu... Il tornou-se meilleur au foot. Ele se tornou melhor no futebol. Ele se tornou... O melhor se refere a ele, ao sujeito. Então, é melhor e não é o mieux. Ce vin é melhor que l'autre. Oui, Tania, très bien. Ce vin é meilleur. O que é melhor? O vinho. Então, é melhor. Não é o mieux. Oui? Então, fica combinado assim. A mieux... C'est un adverbo. C'est-à-dire, quer dizer, que ele está relacionado às ações, aos verbos. Mieux. Se você canta melhor, se trabalha melhor de manhã, se fala melhor francês que o seu irmão, tudo isso aí é mieux, relacionado às ações. Isso é invariável, porque não tem concordância alguma com o sujeito. Não muda para feminino, nem para plural. Sempre a escrita é assim. A pronúncia também é mieux. Mieux. O outro, que eu acabei de falar agora, melhor. Melhor significa melhor também. Também é a mesma tradução. Mas ali é um adjetivo. Então, está relacionado ao sujeito. Se ele é melhor, é melhor. Se ela é melhor, é escrito com i no final. Se eles são melhores, é escrito com s. Mejor. Se elas são melhores, é escrito com i no final. E o s no final, melhor. Mela pronunciação, por la pronunciação, você é toujours a mesma pronunciação. Vamos lá, toujours dir, melhor. Melhor. Mas na escrita é que vai ter esses detalhes. D'accord? Vamos fazer um exercício, então. Ele joga melhor que antes. Ah, ele joga melhor que antes. Como ficaria essa frase? Ele joga... Agora, complete a frase. Ele joga melhor que antes. Será o melhor ou será o mieux? Pense. Ele joga melhor. Está relacionado a ele, que é melhor, ou a ação que ele faz? Se for relacionado a ele, é melhor. Se for relacionado a ação, ao verbo, é mieux. Então, aí já estou te dando uma deixa. Aqui, ele joga melhor que antes. C'est bon. Ele joga melhor que antes. Voilà? E para eu falar assim, olha, é melhor. É melhor. Voilà, Jacirá. Très bien. É melhor. Sabe, quando eu vou dizer, olha, claro, é melhor. Como que eu diria que é melhor? Vamos começar a frase com o C, como eu deixei ali para você. C'est meilleur ou c'est mieux? Como que vocês diriam? C'est mieux ou c'est meilleur? Jacira, foi só um detalhe no final. Ah, não. Pardon, Jacira. É o mieux na tua frase, tá? Pardon. Mieux. Oui. E para essa frase lá, o C, seria c'est mieux ou c'est meilleur? Vamos pensar. Se for o mieux, é que está relacionado ao verbo. Se for o meilleur, está relacionado ao sujeito. E se é melhor, estou dizendo que é. E o é é um verbo. Inclusive, nem tem sujeito aqui, uma pessoa como sujeito, ou objeto como sujeito, objeto real nessa frase. Se é melhor, você vai escrever e anotar aí nas suas anotações, no teu caderno de francês, que c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Porque é como advérbio. É melhor. C'est mieux. Não é ninguém que é melhor ali. É a questão de que é. E o é é um verbo. Por isso, como advérbio, é melhor. Como diria que o café da outra cafeteria é melhor? O café da outra cafeteria é melhor. Esse melhor seria o mieux ou o meilleur? Le café. Le café. Del outro. Cafeteria. Cafeteria é. Vamos completar ali com o mieux ou o meilleur. Et voilà. Le café de l'autre cafeteria é meilleur. Très bien. Robson. Très bien. Le café de l'autre cafeteria é meilleur. Eu não poderia usar o mieux, porque o mieux é relacionado ao verbo. E aqui estamos dizendo que o café é melhor. Está toda a ênfase no café. Vous comprenez? Então, o mieux, não. E o Robson, assim como os demais disseram ali em cima, que é meilleur. L'autre café est meilleur. Meilleur. Vous voyez? Nós podemos pensar assim. Tudo que eu falo que é bom, num grau maior, é meilleur. Ah, le café est bon. Ou, le café est meilleur. Bon, meilleur. São adjetivos relacionados ao sujeito. Ao café, ou a uma pessoa, a um objeto, a alguém, ao sujeito. Bon, meilleur. O outro é bien, que é um adverbo, e o melhor do que bien é mieux. Vous comprenez? Aqui, esses dois são adverbios. Ah, eu falo melhor francês do que espanhol. Je parle, eu poderia dizer que je parle bien le français. Mas se eu quero aumentar esse bien, eu utilizo mieux. Je parle mieux le français que l'anglais. Eu posso até comparar dois elementos. Je parle mieux le français que l'anglais. Ou mesmo sem comparação. Je parle mieux le français. Oui? Oui? Voilà. Petite revision. Petite revision. Notez-la. Jean Auguste. Bonjour. Voilà. Mieux é para verbos. Uma ação, ação que é feita melhor. Alguém faz alguma coisa melhor. Não importa a continuação da frase. Mesmo que for só o início da frase. Ah, sim, ele canta melhor. Il chante mieux. Meilleur é se o sujeito é melhor. Que é uma pessoa ou um objeto que é melhor. Aí é meilleur. E esse segundo tem a variação aqui no feminino com a letra E na escrita, quando é um sujeito feminino. E a variação com S, quando é um sujeito plural. D'accord? En portugués, c'est toujours meilleur. Mas, às vezes, tem aquela chavinha que você pensa em português para querer falar a mesma coisa em francês na sequência. Então, quando você pensar em melhor em português, saiba que tem que escolher entre esses dois. Porque em português é uma palavra só, com funções diferentes na gramática, mas na fala é uma palavra só. E na escrita também. Melhor. Melhor. Não tem nem variação do feminino. En français, on va bien choisir. Oui? No francês, a gente vai escolher melhor. On va bien choisir. On va mieux choisir en français entre essas duas palavras.